Oi, eu sou a Simone Matoso, chefe do Grês Gastronomia, e vou apresentar a nossa receita. O almoço do feijão fradinho com lascas de polvilho. Para fazer as lascas de polvilho, você vai precisar de 500 gramas de polvilho azedo, 250 ml de leite integral, 200 ml de água, 200 ml de óleo de soja, um ovo inteiro, 20 gramas de açúcar e 10 gramas de sal. Adicione na panela o leite, a água, o óleo, o açúcar e o sal. Leve em fogo médio até ferver. Nesse momento você pode temperar com raspas de limão e togarashi. Temperar com 20 gramas de tahine, sumo de 1 limão, 50 ml de azeite de oliva, 5 gramas de alho picado, 2 gramas de páprica doce, 2 gramas de cominho e sal a gosto. Venha nos conhecer, Igreja Gastronomia, Rua Saldanha Marinho, 1582, Praça da Espanha. Nos acompanhe nas redes sociais.